Loucura, loucura, loucura! Micro aula 3 de formação de acordes, dicionário de acordes básicos. Não perca aula 1 e aula 2, onde eu expliquei os fundamentos disso para você entender a formação dos 5.394 acordes. Hoje eu vou explicar o shape de Ré e vou dar uma dica para a formação dos principais acordes. Se você é iniciante, pré-iniciante, está no nível intermediário, não deixa de ver todas essas aulas, porque realmente vai cair a tua ficha. Você acredita? Acredito! Então vem comigo até o final. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Olha aqui, eu estou com a corda de Ré nesta configuração e é como se eu tivesse colocado o dedo 4, aliás, o dedo 1 aqui na corda 4. Ando mais meio tom Ré sustenido, ando mais meio tom Mi. Ando mais meio tom, achou, Fá. Aí Fá sustenido, aí Sol, Sol sustenido, Lá. Lá sustenido, Lá sustenido, mais meio tom Si e mais meio tom, localizo a nota Dó. Olha aqui para mim. Isso aqui é fácil, é mecânico. É só você sentar e praticar um pouquinho que eu tenho certeza que sai. Tá bom? Agora, chega aqui para mim. Você tem aqui o famoso Ré maior, tá? E agora nós vamos fazer o Ré, Me, Nó, tá? Vou mudar o shape, ó. Eu só troquei os dedos. É como se eu estivesse fazendo o Ré menor com o dedo 1 aqui na 4ª corda, certo? Se eu andar um tom, eu vou ter o quê? Acorde de Mi menor. Se eu andar meio tom, Fá menor. Se eu andar um tom, Sol menor. Olha aqui para mim. Fácil. Pura lógica. Pura dedução. Volta aqui na mão esquerda. Eu fiz o Ré maior, Ré menor. Agora eu vou fazer o Ré com sétima. Veja só. Só vou tocar os dedos, ó. Ré com sétima. Ando um tom, acho quem? Mi 7 ou Mi com sétima. Ando meio tom, acho o Fá. Olha aqui para mim. Muito fácil. Absurdamente fácil isso. E o mesmo raciocínio vai servir para o shape de Lá e para o shape de Mi. Vem comigo, ó. Você tinha feito aqui o Lá maior, certo? O Lá menor e esse aqui. Todo mundo conhece. Só vou trocar os dedos para ficar mais didático, tá? Aqui eu tenho Lá menor. Se eu ando um tom, tenho o quê? Si menor. Se eu ando meio tom, acho quem? O Dó, Me? Menor. Se eu ando um tom, acho quem? O Ré, Me? Menor. Olha aqui para mim. Absurdicamente fácil. Isso aqui até a tua avó vai entender. Vamos continuar o raciocínio? Então, chega aqui. Parei no Lá menor, certo? Agora esse aqui é o shape do Lá 7. Ou assim, ou assim. Tanto faz. O dedo aqui não interessa muito. Lá 7 com a pestana seria aqui, certo? Um tom à frente, eu tenho o quê? O Si 7 Ou o Si com sétima menor Meio tom à frente eu tenho o quem? O Dó 7 Um tom à frente eu tenho o quem? O Ré 7 Olha aqui pra mim Meu... Só isso, professor? Só, cara Só Chega aqui agora no shape de Mi maior Eu tinha aqui o shape de Mi maior Se eu tirar o dedinho fica Mi menor Certo? Só vou trocar os dedos Pra encaixar a pestana Aqui Mi menor Meio tom à frente Fá menor Um tom à frente Sol menor Um tom à frente Lá menor Olha aqui pra mim Tão fácil que até a tua avó vai entender Agora volta aqui Volta aqui Eu tinha feito Mi maior Mi menor Agora eu vou fazer o Mi 7 Aqui, ó Tá? Só que eu vou trocar os dedos Por uma questão de facilidade As minhas coisas eu ter feito aqui, ó Mi 7, tá? Se eu ando Meio tom à frente Fá 7 Se eu ando Meio tom à frente Sol 7 Olha aqui pra mim Viu como é fácil? Nós acabamos de montar um dicionário básico de formação de acordes Se você quer que eu continue esse assunto de formação de acordes Deixa o comentário Se tiver mais de 100 comentários Eu crio automaticamente a continuação desse assunto na playlist Gostou da microaula? Veja as outras microaulas que são aulinhas rápidas Pra realmente cair a ficha em pouco tempo Um super abraço aqui do professor Clóvis Tchau Tchau Tchau